é Santa Cruz das Palmeiras. Agora, o seu pai parece que não gostava da ideia de você ser atriz. Não, ele não... Ele foi aceitando? Ele foi aceitando. Ou demorou pra aceitar? Não, é que ele foi ver a peça, o Don Quixote, do Sofredini, e naquela época eu usava uma coisinha muito pequenininha, e teve uma hora que meu peito quase caiu pra fora. Ele falou, ah, você tá fazendo teatro que é pra ficar pelada? Eu falei, não, pai, é que aquilo ali... O Don Quixote era uma loucura, porque eram 12 quadros completamente diferentes, e você tinha que se trocar dos 12 quadros. Aquela loucura que era o Don Quixote, com milhares de pessoas, Tato Fischer, Noemi Gerbelli, maravilhosa. Então, ele foi ver. Logo no dia que quase caiu. Quase caiu o negócio. Mas ele não... O pessoal do interior é preocupado com esse negócio de ficar pelado? Ah, é. Não é? É preocupado. Como se lá não ficasse pelado todo mundo, né? Cada história... Eita, se a gente for contar... Cada história é boa.